Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero e desejo que sim, que vocês estejam bem, com muita alegria, com muita saúde e com muita gratidão. Aqui comigo tá tudo bem, com a graça de Deus, dando início a mais um vídeo aqui pro nosso cantinho e eu já quero agradecer a presença de todos vocês que me acompanham, que gostam do meu trabalho, cada comentário carinhoso, eu gosto sempre de repetir gente, eu ando sem tempo pra responder, porque graças a Deus é muita gente que vem aqui no nosso cantinho, lá no Instagram também, mas eu leio todos os comentários e sou grata ao Criador pela presença de cada um de vocês aqui comigo nessa jornada e também de tá podendo acrescentar alguma coisa de útil, de bom na vida de vocês, tá? Tô aparecendo porque faz tempo que a Lia não aparece e as pessoas me cobram. Gente, meio dia e meio, tá? Hoje de manhã eu tive curso e aí cheguei em casa já era umas 10 horas da manhã, coloquei uma roupa na máquina e já grudei no crochêzinho e vou mostrar pra vocês o que eu tô querendo, eu estou querendo não, né? Eu vou fazer uma produção bem bonita e uma peça 1 que eu nunca fiz, tá? Então, ela é exclusiva aqui pra mim, mas antes disso vou mostrar pra vocês o sol lindo que tá aqui hoje, eu amo chuva, mas hoje o dia tá bem bonito e eu vou mostrar pra vocês. Como eu disse pra vocês, cheguei do curso, ó, duas máquinas de roupa, graças a Deus já tá no varal, é só esperar secar e dar uma olhada nesse céu, gente. Olha só! Que lindo! Nem parece que choveu esses dias, né? Choveu dois ou três dias aqui na minha cidade e hoje tá esse céu lindo, maravilhoso. Agora, como eu disse pra vocês, é meio dia e meio. Vou até mostrar pra vocês, ó, meio dia e trinta e cinco. Ah, meu Deus! Eu já comi minha bananinha, né? Quem me acompanha aqui no cantinho sabe que eu almoço uma banana com granola, é o meu almoço. Aí eu já almocei e aí agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comecei a produzir ali e explicar bem certinho. Então, bora lá! Por aqui, vida real, tá, gente? De uma dona de casa, assim como vocês, ventilador ligado porque tá quente. Eu já liguei aqui, ó, a minha série já tá em ponto de bala. Quem não assistiu ainda, gente, essa série é maravilhosa, é Westworld. Eu tô na terceira temporada, é muito boa. E eu tô aqui com as minhas lindezas que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Lia, o que que você vai aprontar? Gente, eu vou fazer um tapete urso. Eu nunca fiz e eu quero fazer, né, pra minha pronta entrega, ter um de menino e um de menina. Então, eu já peguei uma aulinha bem bacana da Hailey, Hailey? Acho que é Hailey o nome dela, gente. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Eu já amei, já de início, porque eu já fiz a base, ó. Tá? Eu comecei ontem à noite, tá, gente? Isso aqui não foi das 10 horas depois que eu cheguei do curso, não. Vamos falar a verdade. Eu fiz até a volta número 10 ontem à noite e depois fiz mais 8 voltas hoje depois que eu cheguei do curso. No total, são 18 carreiras de ponto alto, tá? Já deixei a balancinha aqui no esquema pra gente ver quanto que eu gastei de fio pra fazer essa base. Se eu não coloquei a minha pecinha errada, não, é isso mesmo, gente. Ó, 250, 260 gramas pra fazer a base, tá? Eu sempre gosto de jogar um pouco mais. Gente, é só ponto alto e ela ficou bem certinha, ó. Aqui é porque tava dobrado, como vocês viram lá. Mas, ó, é uma base bem bonita, ó. Agora que já não tá mais dobrada, ó. Tá vendo? Bem certinha. Adorei fazer. E eu gastei 256 gramas. De início, eu vou fazer uma peça, tá, gente? Não vou fazer o de menino e o de menina. Não liguem pra oscilação, tá, gente? Tá muito quente mesmo, eu precisei ligar o ventilador. Por enquanto, eu vou fazer um só pra mim entender onde é os pontos, como que eu faço o bico, como que faz a montagem da carinha, tudo. Aí, depois que eu já tiver feito um, eu faço o outro, tá? É, eu trabalhei com esse fio, que é a cor bege da Euro Roma. Creio que dá pra fazer o segundo tapete também, tá? Ó, ele já estava aberto, quando eu peguei pra fazer. Fiz essa base, mas ainda vai a orelhinha, nessa cor, e também uma carreira no bico, que ele é bico russo, tá? Separei aqui, esse azul turquesa, que eu já usei na produção de, dos puxa-saco e dos porta-papel higiênico, tá? É da Barbantes Colonial, número 6, azul turquesa. Olha que lindo esse azul, gente. Eu acho que eu não vou conseguir focar bem, por causa do vento. Ai, ai, mas é bem bonito, tá? A minha guerreira, 3,5, e aqui o meu corta-corta, tá? Então, gente, eu estou assim, agora eu vou começar a parte de azul, vou pesar ele aqui, que eu não pesei ainda, e não peguei o bege, o marrom e o preto, que é a parte do focinho, porque eu vou fazer a parte do bico, tá, gente? Então, a parte do bico agora, do bico não, né? Do resto do corpinho do tapete e o bico, é com a cor predominante e com o bege. Então, eu vou usar essas cores agora, depois eu vou pesar as outras e eu vou falar bem certinho pra vocês, quanto que eu gastei de material, o grau de dificuldade, o tempo que eu levei pra fazer, se eu gostei, se eu não gostei, e o que é mais principal pra vocês, né? Vou dar a minha sugestão de valor, tá bom, pessoal? Então, é isso, já deixei vocês atualizadas, agora eu vou sentar, ligar a minha série e taca-lhe pau nesse carinho. Vou começar a fazer o corpinho do meu tapete, eu tô bem ansiosa, confesso pra vocês, eu nunca fiz o tapete urso, e eu tô bem ansiosa pra saber o resultado, ver como que vai ficar, tá bom? Então, é isso, gente, eu vou lá crochetar, depois eu volto com vocês. Voltei, gente, fim de tarde, ó, dá pra vocês perceberem, né? Eu tava ali, ó, no meu cantinho, eu fico ali nessa cadeira preta crochetando, e aqui nesse banquinho, ou eu estico a perna ou põe o celular, tá? É assim, e agora, gente, olha só. Dez pra seis da tarde, tá? Lembrando que hoje é quarta-feira, dia seis de setembro de 2023. Assim está a formosura. Gente, ele tá enorme, olha só. Ele já passou a largura da minha mesa, tá bem grande. Eu comecei aqui a fazer a última carreirinha do picô, tá? É, provavelmente, eu vou terminar esse picô hoje, mas vim mostrar pra vocês o horário certinho, porque eu vou parar agora, eu vou descansar um pouco. Tô cansada, tá muito quente aqui na minha cidade, gente, muito quente. E esse calor dá uma canseira, né? Mas, enfim, graças a Deus, ó. Gente, dá tudo certinho, viu? Tudo que ela ensina lá no passo a passo, é Hailey, o nome dela, tá? Tudo que ela ensina, bateu tudo certinho, tá? Tá ficando bem perfeito, ó. Não tá mais, porque nem aqui, ó, tá com essas dobras, porque eu tava crochetando lá na cadeira, como eu mostrei pra vocês. Então, a peça fica dobrada no colo, né? Mas, olha, bem lindo. Olha aqui, tem bastante ainda. Eu vou finalizar o picô, e depois esse tom aqui eu vou usar só pra fazer o lacinho. E ele já tava começado. Então, achei econômico, achei que tá bem grande. Estranhei um pouco o tamanho aqui do meio. Tô achando que esse urso vai ficar bem carudo. Mas, deve ser assim mesmo, né? Porque eu tô seguindo o passo a passo igualzinho lá da videoaula. Então, é isso, tá, pessoal? Agora eu vou descansar um pouco, depois eu vou tomar um banho. Mais tarde, com certeza, eu vou finalizar. Eu não vou deixar pra amanhã, tá? E aí, amanhã eu volto mostrando pra vocês com o picôzinho pronto. E a gente iniciar os detalhes aqui, né? Fazer orelhinha, fazer o olhinho, sobrancelha, focinho e o risquinho da boca. E a gravata. Então, ainda tem bastante coisa pra fazer. Mas, tá bem gostoso a produção, tô gostando, tá? Não é uma peça enjoativa, uma peça rápida de fazer. Não é difícil por enquanto, tá? Por enquanto tá tranquilo. Vamos ver depois nos detalhes. Então, é isso, pessoal. Amanhã eu volto com vocês. Bom dia, bom dia. Olha que sol lindo que tá nascendo aqui pra gente. Bom dia! Aqui pra mim é bom dia, como vocês podem ver. Hoje é quinta-feira, 7 de setembro de 2023. E a gente acordou com esse céu lindo, com esse sol brilhando assim. Gente, eu já acordei há algum tempinho. Fiz algumas coisinhas. E agora eu vou mostrar pra vocês como que tá a produção. Agora aqui pra mim, ó, sete e meia da manhã, tá? E eu vou lá mostrar pra vocês como que tá. Coloquei aqui na minha mesa, gente, porque a mesa lá do ateliê não cabe. Tá bem grande. Gente, ele ficou com 90 centímetros, tá? Lá na videoaula parece que ficou maior, porém, ela trabalhou com fios Euro Roma, né? E eu trabalhei com Euro Roma só aqui na base. Aqui não é Euro Roma. É o colonial e ele é um pouco mais fino que o Euro Roma, gente. Mas ficou encantador. Vocês podem fazer sem ter medo nenhum, porque bate tudo certinho, não fica embabadado. É uma peça perfeita pra se fazer, tá? Como eu disse pra vocês, eu finalizei o bico ontem. Eu finalizei o bico ontem e aí eu separei aqui as cores que eu vou usar agora pra fazer olhinho, sobrancelha, focinho, orelha, tá? Então, eu separei aqui o preto. Tem bastante, mas é só um pouquinho, né? É só o olho e a sobrancelha. Esse aqui que é uma sobra, tanto do puxa-saco quanto do porta-papel, né? Eu até tava com medo no porta-papel, mostrei pra vocês, mas, ó, deu pra fazer, ainda sobrou. E vai dar pra esse aqui, que é só o focinho que eu tenho que fazer. O cru, o azul que eu vou usar pro lacinho, e esse aqui que é o bege, né? Que eu ainda vou usar pra orelha. Eu separei também esse fio ouro, ó, da Fial. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó. Deixa eu abrir aqui. Assim fica mais fácil, ó. Ele é igual o fio encanto, tá, gente? O que que você vai fazer ali é... Eu vou dar acabamento no... Na gravatinha, né? Não é lacinho, que é menino, né? É azul. Eu vou dar o acabamento na gravatinha. E eu tô pensando em fazer uma volta aqui, ó. Entre a última carreira de bege e a de azul, fazer uma volta aqui de bordado. Eu acho que eu vou fazer agora, é... Ou antes de eu começar a aplicação, tá? Porque as orelhinhas eu tenho que aplicar bem aqui em cima, ó. Então, tem que ser feito antes. Eu imagino que eu vou fazer, acho que vai ficar bem legal. Então, é isso, pessoal. Tamo desse jeito. Eu vou começar agora a fazer as partes, né? Fazer as orelhas, o focinho, tudo. E depois que tiver tudo pronto, eu volto com vocês mostrando as peças prontas. É... O resultado final, como que ficou tudo bem certinho. Eu já pesei todos os materiais, tá? Vou falar pra vocês bem certinho tudo que eu gastei. A medida, eu já falei, né, gente? Ficou com 90 de diâmetro. É... Um tamanho bem legal, tá bem grande. Como vocês podem ver, ó. Tá passando os dois lados da minha mesa, ó. Bem pouquinho, mas tá, ó. Tá vendo aqui? Ficou bem bonito. Se você fizer com fio mais grosso aí, vai ficar maior. Na aula, ela indica fazer com fio 8. Mas eu não trabalho com fio 8, tá? Então, é isso, pessoal. Vou prosseguir aqui com o meu trabalho. Fazer as pecinhas e depois eu volto com vocês. Oi, gente. Voltando aqui com vocês. Eu pedi pra minha filha tá gravando aqui pra mim mostrar, ó. Que eu estou fazendo a aplicação do focinho aqui na parte do... O narizinho no focinho, né? Porque o focinho é a parte cru. Lá na videoaula, ela ensina a fazer costurando, tá? Eu até tinha deixado aqui, ó. Sobra de fio pra fazer costurando. Mas eu optei pelo método que eu já tenho confiança, tá? Então, é assim que eu faço, ó. Eu dou espaço bem curtos e vou colando tudo. Demora, tá, gente? Mas é uma coisa que não solta de jeito nenhum. Eu acho super confiável, porque eu já fiz muita aplicação com a Mega Rosa, né? E a Mega Rosa, ela é bem pesada. E nunca soltou. Então, é assim que eu vou fazer, tá? Eu tô puxando aqui pra ajustar. Pra que fique num formato bem certinho de narizinho. E eu acho mais fácil do que costurar. E também, eu fiquei pensando o quê? Na hora que a gente for aplicar a orelhinha, essa parte aqui, o focinho no tapete, vai ficar aparecendo no avesso fazer a costura. Então, eu optei por fazer assim, tá? Então, olha só que lindo que tá ficando, ó. Um acabamento bem bonitinho. Eu deixei a parte aqui, ó. Onde a gente finaliza na parte de cima, pra não destacar tanto. Aqui também, gente, eu fiz diferente da videoaula, tá? Ela faz só o cordão passado. Eu optei por fazer nove correntinhas com nove ponto baixíssimo, tá? Então, é isso, pessoal. Já já eu volto mostrando mais uma etapa pra vocês. Voltei, pessoal. Vamos ver aqui que hora que é. Ó, meio-dia e um, sete de setembro. Tô aqui com a minha colinha pra passar pra vocês quanto que eu gastei. E, gente, peguei até o tripé aqui, mas, ó, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Coloquei aqui na minha cama pra que vocês pudessem ver bem certinho. Olha só que lindo! Gente, eu tô apaixonada pela minha obra de arte. Que lindo, gente! Tão gostoso de fazer. Basta que a gente tenha atenção pra colocar as pecinhas tudo retinha, né? Mas é um trabalho muito gostoso. Aqui, ó, como eu disse pra vocês que eu ia passar uma voltinha com o fio dourado, eu fiz um bordadinho em volta. Com a agulha três e meio mesmo, deixei o ponto bem soltinho. Aqui em volta da gravatinha também, eu fiz igualzinha lá em cima lá, tá? Só que em vez de fazer com o fio azul, eu fiz com o fio dourado. A colagem, a aplicação, vocês viram aí que eu mostrei pra vocês? Tudo com fio de polipropileno. Gente, eu tô apaixonada. Apaixonada! Me deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse lindão. Já coloquei a etiqueta, porque não pode faltar. E dá uma olhada nesse bico, gente. Que trabalho mais lindo! Que perfeição! Gente, tô apaixonada! Como vocês viram aí minha produção, né? Um dia e meio. E não foi, assim, um dia e meio bem trabalhado. Porque ontem de manhã eu tive curso, como vocês viram. Aí, eu cheguei do curso, fui lavar banheiro, lavar roupa e crochetando, né? Enfim, vida normal. Gente, olha só os detalhes. Vou chegar bem pertinho pra vocês verem. As orelhinhas, a sobrancelha. Eu fiz tudo igual. É um trabalho que eu não precisei modificar. Eu gostei muito dessa videoaula. Vou deixar o link pra vocês aqui na descrição, tá? Pra que vocês possam fazer também. Como eu já havia dito, esse lindo tapete ficou medindo 90 cm com o meu fio e com o meu ponto, tá? Trabalhei com o fio número 6, como vocês viram. E a agulha 3,5 de cabo emborrachado da Círculo. Então, vamos pros materiais. A cor caramelo, vocês precisam de 332 gramas. O azul, que pode ser trocado por qualquer outra cor, tá? 404. Anotem aí, hein? Caramelo, 332. Azul, 404. O preto, que eu fiz os dois olhinhos e as duas sobrancelhas, gasta apenas 13 gramas. A cor cru, que é feito o focinho e as duas orelhinhas, 67 gramas. O marrom, que eu fiz o focinho, olha só que lindo! Não quer dar o foco de pertinho. Aí, ó. Eu fiz o focinho, 8 gramas apenas, gente. Ainda sobrou desse marrom, ele tá guerreiro. E o fio dourado, que eu fiz aqui, o acabamento da gravatinha em volta da cabeça do ursinho, 10 gramas, gente. 10 gramas. Então, eu super indico, tá? Eu acho que ficou muito charmoso. Eu fiz igualzinho a videoaula, que ela pegou apenas na carreira de trás. Eu fiz igualzinho. E aí, ó. Olha só como que ficou quando eu fiz o acabamento, ó. Ficou bem bonito, gente. É uma peça muito gostosa de fazer. Não é difícil, tá? É uma peça que não é difícil. É gostosa de fazer. Não é tão rápida, porque são várias etapas. Mas eu acho que agora eu consigo fazer mais rápido, que eu não tenho que ir assistindo a videoaula, né? Super deixei meu like lá pra Hailey. Acho que é assim o nome dela, né? Deixei meu super like. Uma aula maravilhosa. Vou comentar no vídeo também. Eu tava esperando eu terminar. Pra mostrar pra vocês, pesar os materiais, falar tudo certinho, né? O peso total da peça, gente, foi 819 gramas, tá? 819. E agora, o que todo mundo quer saber. Lia, por quanto vende esse tapete? Gente, os materiais que eu gastei, o preço do meu material e o meu tempo de trabalho, está no valor de 250 reais, tá? Esse é o meu valor, é o que eu vou cobrar por essa peça devido ao grau de dificuldade. Não é difícil, como eu disse, mas são várias etapas, muito arremate, tem que ter muita atenção. E é uma peça linda, né, gente? Super vendável, tenho certeza. Porque coisas pra bebê, as mamães compram o ano inteiro, tá? Você deixa de comprar pra você pra comprar pro filho, não é verdade, gente? Não é assim que funciona? Então, eu tenho certeza que vai ser um sucesso de vendas aqui no meu ateliê. pretendo fazer um rosa também, só não sei se eu vou fazer logo em seguida, mas eu quero fazer um rosa também. Não esqueçam de deixar aqui pra mim o que vocês acharam dessa lindeza, tá? Ai, gente, eu tô apaixonada. Sabe aquela peça que você termina e fica assim, fui eu mesma que fiz? Gente, é verdade isso? Foi eu? Tá bem assim esse trabalho, viu? Enfim, gente, é isso. Eu tentei passar o meu melhor pra vocês nesse vídeo. Mostrei todas as etapas, o tempo de execução, tá? Pra que vocês possam ver que não é uma peça que demora muito tempo, que você fica dias, né? Igual o trilho mega rosa. Eu, pelo menos, levo vários dias pra fazer o trilho mega rosa. Mas, enfim, gente, é uma peça muito gostosa de fazer. E eu espero em Deus que eu tenha te incentivado e te inspirado de alguma forma, tá? Eu desejo que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, que abençoe tua vida abundantemente, com muita saúde, muitas alegrias, muita paz, muitas felicidades e muita prosperidade. Que abençoe seu lar, a sua família, o seu trabalho e as suas mãozinhas. Pra que quando você for produzir as suas lindezas, coloque amor em cada pontinho, em cada detalhe. Fique apaixonada pelo seu trabalho, tá? Porque tudo que você ama, tudo que você planta amor, volta amor pra você, e você pode ter certeza, tá? Pode não vir hoje, nem a semana que vem, mas um dia irá vir. E é esse dia que você tem que estar atenta e ter um trabalho bonito pra entregar pro teu cliente, tá bom? É isso que eu desejo pra mim e pra todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!